Essa aqui é a Carmélia, um galho de Carmélia, quanto mais novo um galho melhor é. Quanto mais um galho novo, melhor é para fazer as suas mudas. Um grande amigo me ensinou e eu aprendi e deu tudo certinho. Essa aqui é uma muda de galho americana. Vamos plantar ela lá na sombra, ok? Então tem mais um vídeo, né? Mostrei para vocês, preparando os galhos da planta Carmélia. Então tem um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo para vocês. Um abraço.